Em Itaiaem, 1º de maio, às 18 horas e 5 minutos, aproximadamente. Olha lá, tá apagando, tá dando sinal. Tá dando sinal. Tô parado aqui em casa. Deixa eu ver se eu volto o zoom. Ele tava bem pertinho. É que eu não consegui filmar ele. Aqui é minha casa. Olha, ele tá voltando, tá voltando rápido. Aí ele tá voltando. Vou deixar ver se eu consigo chegar ali bem perto. É uma bola de fogo. Para o Pedro gravar também. Tá passando em cima da minha cabeça. Olha lá. Tá passando em cima da minha cabeça agora. Uma bola de fogo. Vou voltar um pouquinho o zoom. Sai daqui. Ah, tá entrando. Parou de novo. Tá parado. Tá parado. Agora tá indo bem devagarzinho. Alguém pode explicar o que é isso? Estamos na cidade de Itanhaém. Vivendo com o Peruíbe. Aqui esses avistamentos são quase de rotina aí. Quase toda noite tem. Escureceu, eles começam a aparecer. Tá indo embora bem devagar. Eu vou desligar e tentar ligar de novo. O vídeo tá muito grande.